Vamos lembrar que em 2020 nós tínhamos Bolsonaro no Brasil e Trump nos Estados Unidos, né? Essa combinação é tóxica, essa combinação foi a pior coisa que poderia acontecer para os povos brasileiros e para o povo americano no momento da pandemia. Porque ambos são negacionistas, ambos questionavam e criaram, Trump criou dificuldades enormes, porque era o vírus chinês, porque, enfim, e tampouco tomou as medidas necessárias no tempo certo. Bolsonaro é o responsável por pelo menos 600 das 700 mil mortes que tivemos no Brasil. É uma figura nefasta que tem que ser esquecida ou não esquecida, lembrada sempre para não voltar e que tampouco seus acéclas tentem retornar. E nós temos muita toxicidade aí no Congresso Nacional com os bolsonaristas, na Câmara, no Senado, que vão atuar, continuar atuando contra a saúde, contra a racionalidade, contra a ciência. E a Fiocruz conseguiu, graças à nossa presidente, Inísia Trindade, que foi perfeita na condução, ela se manteve num terreno neutro politicamente, digamos assim, evitando a utilização política da Fiocruz no momento em que seria o pior possível a Fiocruz ser usada politicamente. Nós, rapidamente, organizamos os testes para a detecção precoce do Sars-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, organizamos os laboratórios brasileiros, a rede de laboratórios, para rapidamente fazer o diagnóstico, os laboratórios públicos, no caso, também, para fazer a genômica desse vírus, para que nós o conhecêssemos melhor e depois pudéssemos acompanhar a evolução dele com as transformações naturais de um vírus que se replica por causa de pandemia, de uma epidemia, ele vai mudando. Então, a gente acompanhou essas mudanças e criamos um centro de atendimento de Covid-19, que é o mais moderno do país. Em seis meses, nós levantamos um hospital de 200 leitos. Hospital que cada paciente ficava isolado, com pressão positiva dentro do quarto, para que não saíssem contaminantes desse paciente, e todo o ar era filtrado por filtros especiais para materiais biológicos. Ele virou uma referência, está lá ainda, obviamente, hoje nós estamos usando para a nossa vocação de tratar doenças infecciosas e parasitárias que precisam desse tipo de isolamento do paciente. Então, a Xeocruz agiu como uma organização que tem 120 anos de idade. E foi com essa experiência acumulada que nós fizemos também todas as conexões dos laboratórios nacionais, permitindo o treinamento do pessoal no diagnóstico precoce. Fizemos parte das pesquisas de tratamento. Foi aí que nós negamos essa besteira da hidroxicloroquina do Bolsonaro, que mostramos precocemente que não tinha nada a ver a hidroxicloroquina. Aquilo é uma loucura, uma das muitas loucuras do ex-habitante do Planalto. Então, o que nós tivemos foi circunstâncias difíceis e que nós soubemos enfrentar graças à serenidade, eu diria, da ministra, agora a ministra da Saúde, Nisa Trindade, presidente da Fiocruz, e graças à qualidade dos nossos cientistas. Abertura 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 Abertura